Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou gravar o nosso dia pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Se não for inscrito no canal já se inscreve, deixa aí um like no vídeo pra me ajudar e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui embaixo. Mas é isso gente, hoje é segunda-feira, vou começar a vlogar a nossa semana pra vocês, tá bom? Então hoje, eu não tenho muita coisa pra fazer em casa hoje, porque eu arrumei a casa ontem, e quem é essa pessoa de sobrancelha feita e cabelo arrumado, né gente? Meu Deus, faz muito tempo que eu não apareço assim aqui, né? Mas ontem tirei um tempinho pra me arrumar, lavei meu cabelo, sequei, arrumei minha sobrancelha também. Tá bem forte assim gente, porque eu demorei tirar, aí ficou um pouco mais forte, mas enfim, depois vai saindo com o tempo, né? Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer em casa, então eu vou mostrar o nosso dia pra vocês. Vou começar a lavar a louça agora, gente. Hoje nós pedimos marmita pra almoçar, porque hoje tá uma correria mesmo. Então pedimos marmita pra almoçar, porque se a gente for parar pra fazer comida e depois arrumar tudo, a cozinha, né? A bagunça que fica, então fica muito mais difícil. Então nós pedimos marmita hoje. Aí tô lavando aqui a loucinha de ontem também, né? Só um pouquinho só, que sobrou de ontem. Aí ontem de noite também tirei um tempinho pra me poder arrumar a casa, fazer algumas coisinhas aqui. Porque daí hoje eu tô com menos serviço pra não fazer. Então é muito bom, gente, tirar um tempinho assim de noite, pra gente poder fazer alguma coisa em casa. Pelo menos quando a gente acorda no outro dia, tá tudo arrumadinho, né? Aí hoje eu vou mostrar pra vocês também algumas comprinhas pra casa que eu fiz. E é isso, gente. Vou terminar de lavar a loucinha aqui e depois vou mostrando pra vocês o nosso dia. Loucinha ok, pia toda limpinha já. Lavei pouca louça, até porque não tinha muito, ó. Tinha só isso aqui de loucinha mesmo. Chão tá meio sujo, vou passar só um upzinho. Hoje é dia de molhar a planta também. E ela tá se comportando bem, gente, ó. Ali atrás tem alguns galinhos secos, ó. Mas aqui na frente ela tá toda bonita ainda. E o nome dessa planta é Dinheiro em Penca, tá? Pra quem quiser comprar, é esse nome. Aí ontem eu limpei todo o meu forno aqui, ó. Tava sem fazer nada, né? Aproveitei e limpei tudo aqui do lado de dentro do meu forno, que tava super sujo. E eu só esfreguei, gente, com detergente. E ficou limpinho assim. Aí limpei também do lado de fora com limpa-vidros. Aí tá assim, gente, tudo arrumadinho aqui. Só o chão que eu preciso passar um up, né? Aqui também tá arrumadinho. A princesinha tá aqui mamando. Oi, meu amole. Oi, minha vida. Você tá mamando, tá muito calor, né? Tá muito culole. Você tá enchendo a pancinha? Tá enchendo a pancinha? E ela já segura certinho a mamadeira, gente. Ó. Segura bonitinho já. Sabe mamar certinho. É uma princesa, né, mamãe? Ela rindo. É uma princesa, mamãe. Princesa. Tá com vergonha? A Maitê, gente, tá quase engatinhando, né, filha? Ó, ela já tá se arrastando, ó. E ela não fazia isso, gente. Até uns... O quê? Uns cinco dias atrás. Ela não fazia isso. Uns dois dias atrás. Ela começou a fazer isso tem pouco tempo. Já vai engatinhar, mamãe? Já vou prender, engatinhar. Pra mim pegar todas as panelas. É. Do armário, mamãe. Eu vou sim. Eu vou fazer muita bugunça, mamãe. Minha mãe vai ficar doida. Olha, gente. Vem, filha. Vem. Ai, meu Deus, gente. Mamãe tá emocionada, filha. Que você vai aprender, gatinha. Ai, meu Deus. Fofura. Ô, fofulinha da mamãe. Parece uma princesa. Ó, vai engasgar. Enfia a mão zona inteira na boca. Tá doida, menina? Tá doida? Não pode fazer isso, não. Vem, filha. Vem, filha. Olha ela tentando. Enfim, gente. Vou dar uma arrumadinha aqui na sala. Que é o único lugar que falta. E vou dar uma passadinha de mope aqui na casa, né? Só pra tirar as manchinhas de sujeira, de pé. Que a gente pisa e suja, né? Então, vou fazer isso agora. A tezinha tá aqui. Tentando engatinhar, né, filha? Palabins, meu amor. Palabins. Ela fica estressada, gente, ó. Ela fica muito estressada. Eu acho que é por isso que ela demorou. A começar a tentar engatinhar. Porque ela odiava, né? Ficar de barriga pra baixo. Ela fica estressada. Ela começa a chorar. Porque ela não consegue ir no lugar que ela quer. Ai, ai, né, Maitê? Puxou quem, né? Tinha que ser sua mãe, né? Enfim, gente. Vou dar uma organizadinha aqui na sala. E vou passar um mope na casa também. Pra deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho. A Maitê tem essas joelheiras aqui, ó. Que ela ganhou faz muito, muito, muito tempo. Ó, já levantando. E daí elas têm esse negocinho aqui. Aí ele, tipo, meio que protege o joelhinho. Aí eu coloquei nela pra ver se ela consegue engatinhar melhor. Né, meu amor? Olha, gente, toda suadinha, tadinha. Tá muito calor. Eu desliguei o ventilador pra poder gravar pra vocês, né? Porque senão fica muito barulho de vento. Levanta, mamãe. Ela não sabe se ela quer andar ou se ela quer engatinhar, gente. Dei uma organizadinha aqui na sala. A Tezinha tá aqui brincando com os brinquedos dela. Aí eu vou deixar ela ir pra mim poder arrumar a casa, né? Limpar a casa. Ah, gracinha da mamãe. Graciosa. Coisa mais linda a você, meu amor. I wish you got away from here. Never back to this. It's all I want to. And I'll self-care about you. Cause my hair is not that cool. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pai do céu. Mas enfim, vou lavar a área aqui que tá bem suja, ó. E daí vou mostrando aí pra vocês. Tchau, tchau. E eles estão abrindo um buraco ali, gente, ó. Um buraco ali e ali. Aí aqui tá tudo cheio de terra. A área fica cheia de terra também. Daí eu resolvi esfregar hoje. Mas aí eu vou passar um mop aqui, né, pra secar a área, que eu gosto de deixar ela bem sequinha. Eu passo o mop pra deixar ela uniforme também, né, pra não ficar manchada. Dei um banhozinho nesse periquitinho aqui, que tava morrendo de calor, botei ela debaixo do tanque. E banhou, né, né, filha? E ela ama a gente banhar no tanque, né? Ela faz altas bagunças, né, filha? Né, meu amor? O que você quer pegar? Ó o cabelinho, gente. Ó o cabelinho desse afofura. Agora, provavelmente, ela vai querer tirar uma soneca, né, que já são três horas da tarde. Ó, tá com sono. Toda vez que ela fica fazendo assim na orelha ou coçando o olho, a gente sabe que ela tá com sono. Então, vou fazer ela dormir, né, tirar a sonequinha, porque ainda falta sala de antar, a cozinha, falta a lavanderia também pra eu poder arrumar. E então, eu preciso que ela durma, né, pra eu fazer essas coisas, porque eu tava tentando fazer as coisas com ela acordada e não dá, gente. Toda hora eu tive que parar. Já tô mais de duas horas tentando arrumar a casa, tentando finalizar tudo, mas não consigo, porque toda hora eu tenho que ficar parando pra olhar ela, né. E o Cleiton teve que sair, fazer algumas coisas, resolver alguns B.O.s da vida. Então, por isso que eu tô sozinha aqui com ela. Mas, enfim, gente, vou botar a rede ali, vou tentar fazê-la dormir. Né, meu amorzinho? Olha lá, ó, gente, coçando a orelha. Vamos dormir, princesa. Aí, depois eu mostro pra vocês o restante do dia, né, o que que eu for fazendo. Mas agora eu vou botar essa princesa pra dormir. Já são quatro horas da tarde, terminei todos os serviços aqui, limpei toda a casa. E os cachorros estão aqui nessa parte aqui que eu tava lavando a lavanderia, né. Cadê eles, meu Deus? Acho que tá aqui, não, tá lá no fundo, fazendo a arte lá, ó. Aí eles ficam aqui pra eu poder lavar a lavanderia, né. Aqui limpei tudo, já tirei alguns panos de prato do varal também, ó. Já dobrei também, só falta guardar. Eu coleto guardar porque eu não alcanço ali em cima. E uma coisa que eu estou usando muito ultimamente, gente, é esse potinho aqui, ó. De fórmula, né, ele tem as repartições. Aí você coloca... Ele cabe três mamadeiras, então eu coloco aqui, ó, o pó, né, do leitinho da Maitê. E daí eu sempre tô usando, gente. É muito mais prático do que ficar usando a lata, sabe? Aí eu sempre deixo assim. Ele conserva muito bem a fórmula, tá? Mas aqui tá tudo arrumadinho. Ai, gente, que sensação boa. De casa limpa, casa arrumada. Tem roupa batendo, tem roupa pra estender também. Aqui no sofá, tudo arrumadinho. Os brinquedinhos da Maitê ficam aqui desse lado, né. Eu nem guardo mais lá no quarto, gente. Já deixo aí. Aí ela tá dormindo ali na rede. Ó, quarto arrumadinho também. Tá dormindo aqui, gente, ó. Bem gostosinho, tá bem fresquinho. Tá um ventinho bem gostoso. A área toda limpinha. Graças a Deus. Ai, gente, quando essa área tá limpa dá uma sensação de paz, sabe? Gente, vou tomar um banho agora. Daí agora eu já mostro pra vocês as comprinhas que eu fiz pra casa, tá? Mas não é muita coisa não, gente. São as coisinhas que a gente tava precisando, tá? E agora eu vou tomar meu boizinho, descansar um pouquinho. Aí agora eu já venho mostrar pra vocês as comprinhas. Olha quem acordou do soninho da tarde e começou a chover, gente. Muita, muita, muita chuva. Olha, chega a escurecer o céu. Olha o raio. Aí eu coloquei a maitezinha pra dormir aqui dentro quando começou a chover, né? Já tirei ela de lá, coloquei pra dormir aqui. Agora ela acordou. Oi, meu amor, tudo bem com você? Já até coloquei uma roupinha de frio aqui, ó. Pézão de fora. Uma roupinha de fio, né, mamãe? Ainda tá com sono? Agora já são 5h40 da tarde. E eu acho que eu já vou fazer a comidinha, né? A jantinha dela pra ela poder jantar. O que que você acha? O que que você acha de você jantar agora? Você quer jantar agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso que você tá falando? Ai, meu Deus, você é uma fofura, filha. Levanta. Ai, que menina grande. Bora lá, gente. Vou começar a mostrar as comprinhas que a gente fez pra casa. São todas aqui. Já tem bastante tempo que a gente fez essas comprinhas. Porém, eu demorei pra mostrar pra vocês. Porque já tinha vídeos gravados, né, e tudo mais. Então, só fui adiando. O Cleito pegou essa forminha de gelo aqui em formato de Mickey. Eu acho que é isso, gente. Em formato de Mickey. Bem bonitinha. Só por beleza mesmo, né? Que não muda nada. Mas ela é bem bonitinha. A gente comprou esse aqui lá na Pernambucanas, tá? Tava caçando, gente. Mais um forro pra cama. Só que foi difícil, hein? Meu Deus do céu, gente. Foi muito difícil achar pra minha cama. Aí eu achei esse daqui lá na Loja da Avenida. Ele é muito bonito, eu achei. Eu não queria uma coisa assim, tipo, estampada, colorida. Aí eu comprei esse aqui, que é bem clean, sabe? Aí ele é assim. Tem esses desenhos aqui. E ele vem em quatro peças, né? Então ele vem as fronhas, vem o forro por cima. O forro de baixo, com elástico. E a minha cama é queen. Por isso que é difícil achar. E daí ele foi cem reais. Comprei também pra Maitê uma toalha. Que a dela, ela só tem uma assim, né? Bem grandona. E essas assim, é o que eu mais uso na Maitê. Não estou usando mais aquelas de bebezinho nela. Porque ela tá muito grande, né? Nem dá pra usar mais. Então eu comprei mais uma toalha assim, bem bonitinha pra Maitê. Lá na Pernambucanas também peguei esse pano de prato aqui. Que eu achei muito lindo. Quem me conhece sabe que eu amo coisas assim. E eu já estou usando ele. Eu tô colocando em cima da mesa. Porque eu não achei nenhum forro assim pra colocar em cima da mesa. Então eu comprei o pano de prato mesmo. Mas é pra usar também. Lá na Pernambucanas também pegamos esse tapetinho aqui pro banheiro. Olha, ele é bem fofinho. Pagamos R$40,00 nele. E eu vou colocar no tapete e daí eu mostro pra vocês. Vou colocar no tapete não. Vou colocar no banheiro e mostro pra vocês. Do mesmo formato daquele pano de prato. Também peguei esse daqui. Só que esse aqui é vinho, né? Cor vinho. E ele foi R$9,99, gente. Muito baratinho esses panos de prato lá na Pernambucanas. Eu amo comprar pano de prato lá. Daí comprei o roxinho. Vinho, né? Que fala. E também peguei um azul forte, ó. E ele é lindo também, gente. Eu amo essas coisas, gente. Eu tenho forra. Minha coberta é assim. Eu tenho toalhas, pano de prato. Um monte de coisa desse jeito assim. Desse desenho, né? Pegamos também toalhas. Que as nossas já estão só o quimba, tá? Horríveis nossas toalhas. Essa daqui é da Carsten. Carsten. Eu acho que é isso. E foi... Ai, gente. Não tem preço. Mas, se eu não me engano, foi uns R$40. Por aí, gente. E ela é... O nome é toalha gigante. Ela é bem grandona, assim. Gente, o tecido é ótimo. Tava na promoção lá na Pernambucano. Então, a gente pegou essa daqui. Mais escurinha. Com listras amarelas. Pro Cleiton. E pra mim, eu peguei uma branca. Com listras marrom. Nossa, gente. É muito bom. É muito bom esse tecido. Ó, R$45,99. Então, foi R$46, tá? É muito bom o tecido, gente. Sério. E essas foram as comprinhas, gente. Pra casa. Não comprei muita coisa. Porque, realmente, essas coisas aqui são coisas que a gente tava precisando mesmo. E daí, eu vou... A gente vai comprando as coisas aos poucos, né, gente? Não adianta também comprar tudo de uma vez. Então, fiz algumas comprinhas. Daí, o dia que eu for usar esse forro aqui, aí eu mostro pra vocês. Mas eu acho que ele é bem lindo, gente. Vou abrir pra mostrar. Porque nem eu vi até hoje, né? Tava ali guardado. Porque eu tava guardando pra mostrar pra vocês. E eu nem vi como é que ele é. Nossa, gente. É um tecido bem... Bem ruimzinho, viu? Ó, esse aqui é o forro com elástico, né? O... Como é que fala, gente? Eu esqueci o nome. Enfim. Esse aqui é o de baixo. Daí, as fronhas são assim. E o de cima, assim, tá? E eu achei bem bonito, gente. Só que o tecido é bem ruimzinho, viu? Não é com tecido bom, não. Até porque é da Avenida, né, gente? Coisas de lá não é tão boas, não. Aí, essas foram as comprinhas, gente. Eu amei as comprinhas. E vocês sabem que eu tô viciada em comprar forro de cama, né? Pra que hoje em dia não vai nem caber mais no meu guarda-roupa. De tanto que eu tô comprando. Mas é pra ficar diferente, né? Ir trocando, ter muitos. Fazer cama posta. Enfim, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. E a Maitezinha tá lá completo. Eu acho que ela tá com sono ainda, gente. Eu não sei o que que ela tem. Ela tá bem joadinha. Não quer assistir desenho. Não quer fazer nada. Estou aqui tentando fazer a Tezinha dormir na motinha. Por quê, gente? Eu esqueci que a rede tava lá fora, né? Tava chovendo e molhou a rede. Então, eu tô tentando fazer ela dormir no carrinho mesmo. Aí, liguei o ar aqui, ó. Liguei bem fraquinho mesmo. Pra ela poder dormir. E até agora não dormiu, não, gente. Já tem uns belos minutos que eu tô aqui balançando, viu? Aí, eu pedi pizza também. Quando chegar, eu vou gravar pra vocês. Eu acho que a Maitezinha nem tá com sono, ó. Brincando. Você não quer dormir, não? Não quer dormir, não, Goli? Goli? Você não quer dormir, não? Olha, gente. Não quer dormir, não. Vou deixar ela assistindo, né? Porque não quer dormir. Vamos pra sala, então, né, filha? Já que você não quer dormir. Passeando de Totoca. Vamos atropelar o papai. Corre. Corre. Sai do meio, pai. A gente vai atropelar você. Vai atropelar o pai. E o pai foi esperto. O pai não caiu na nossa armadilha. Olha, amor, ela já sabe apertar, ó. Sabe. Agora que tá acabando a bateria já, a pilha do negócio, ela aprendeu a apertar. Aí, eu pedi pizza. Estamos esperando chegar. O que ele tava ocupadinho fazendo umas coisas, né, amor? Aí, eu tava olhando a Tzinha. Agora, ela não quer dormir mais, não, gente. Vou esperar. É bom que ela não dorme agora, que ela dorme mais tarde e amanhã ela acorda mais tarde, né? Vamos pra sala. A pizza chegou aqui, ó. E eu pedi de estrogonofe de carne e pedi de moda da casa. Aí, eu pedi bem pequenininha, assim, porque senão estraga, né? Aí, vai estragar e tudo. Ai, que delícia, gente. Parece que tá uma delícia. Aí, eu escolhi borda de catupiry e outra de cheddar. Hum, eu amo, gente. Aí, eu vou tomar um suquinho de laranja aqui, ó. Que eu pedi no almoço, né? Daí, sobrou. Gente, hoje já é terça-feira à noite. E eu não gravei mais nada pra vocês ontem, nem hoje o dia inteiro. Por quê? Tive que sair, tive que fazer algumas divulgações, né? Porque eu tiro o dia, assim. Eu vou, faço todas as divulgações que eu preciso fazer do dia, né? E daí, eu vou postando conforme a empresa quer, né? Aí, hoje eu fui, fiz algumas divulgações, né? Gravei e tal. E agora, já são uns sete e pouquinho, oito horas. Tô ali fazendo uma carninha de panela. Já vou mostrar pra vocês. Fazendo músculo, né? Porque fazia muito tempo que eu não cozinhava, gente. A correria aqui tá tão grande que vocês não imaginam. Então, fazia muito tempo que eu não estava cozinhando. Aí, hoje, resolvi fazer minha carninha de panela. O Cleito ficou com a Maitê pra mim poder ir no centro, né? Fazer minhas coisas. Aí, eu cheguei, arrumei toda a casa e tal. Daí, agora, a Maitêzinha tá dormindo, porque o Cleito fez ela dormir. E é isso, gente. É correria, é loucura aqui. Vocês não estão entendendo. É o dia inteiro correria, loucura. Não tenho tempo pra quase nada. Mas, no fim, vale a pena, né? Vou mostrar pra vocês a carne que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui um músculo, ó. Aí, eu vou colocar a batata também. Tô esperando ele fritar um pouco, pra eu poder colocar a batata. E eu temperei com alho, cebola. Que mais? Alho, cebola. E também colorau. Porque eu vou tirar um pouquinho dessa carne pra Maitê. Por isso que eu tô fazendo bastante assim. Porque eu vou congelar e vou descongelar pra eu fazer pra Maitê, né? Conforme os dias. E é isso, gente. Vou esperar ficar pronta aqui. E depois eu mostro pra vocês. Mas a correria tá louca aqui, gente. Hoje que eu tô fazendo comida em casa. Gente, eu tava com tanta fome que eu esqueci de mostrar pra vocês a comida. E eu já separei da Maitê. Já guardei tudo. Já lavei a louça. E eu esqueci completamente, gente. De mostrar pra vocês. Mas ficou uma carne assim. Ela não ficou desfiando. E daí eu mexi bem as batatas. Pra ficar bem acabadinha as batatas, sabe? E ficou uma delícia, né amor? Uhum. O Cleito elogiou muito. Falou que ficou muito bom. Olha. Bate no... Como é que é? Bate no verde? Na madeira? Bate na madeira. Não, bate na madeira é pra azar. Não é. Peguei no verde... Nossa, que eu tenho sorte. O quê? Quem pegou o verde primeiro? Não, é. Peguei no verde e roubei sua sorte. Ah, nossa, não dá a vida pra falar. Não dá pra fazer sua sorte. Enfim, gente. Agora nós vamos assistir um pouquinho. Vou tomar meu banho e dormir, né? Porque eu quero começar uma rotina assim de dormir mais cedo, gente. Nós estamos ultimamente dormindo muito tarde por vários motivos. E então hoje eu quero dormir um pouquinho mais cedo. Descansar, né? Que a gente dormiu mal a semana inteira. E nós estamos assistindo esse filme aqui da Netflix. Se chama Fuja. Ele tem 1h15min. A gente começou a assistir só 15 minutinhos. Falta 1h ainda. Mas não vamos terminar hoje, né? E por enquanto o filme tá bem confuso, gente. Vocês me indicaram muito lá no Instagram, né? Falaram que o filme é super top. E até agora eu não entendi foi nada, gente. Pra ser sincera. Mas é isso, gente. Me desculpem pelo vídeo curto, tá bom? Eu sei que vocês amam vídeos longos. Mas realmente, gente. Não consegui gravar muita coisa pra vocês. Porque realmente tá muito corrida a nossa vida. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixem um like no vídeo pra me ajudar. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? E também ativem o sininho do vídeo pra vocês receberem todas as notificações, tá bom? Assim que eu postar o vídeo novo, você já vai receber aí no seu celular. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.